A dica da ProVerde é aposte nas folhagens. Aqui nós temos uma composição verde maravilhosa, compostas de quatro tipos diferentes de plantas. Plantas de diferentes espécies, porém que conversam muito bem no seu jardim. Nós temos o xanadu, filodendro ondulato, guainbé e costela de adão, dando toda essa exuberância de folhagens, um ar tropical para o seu jardim. O interessante da composição é sempre saber quais tipos de plantas você colocar para que não haja uma competição por tamanhos das folhagens. E a aposta da árvore, essa vez, foi o palmulato, que é uma árvore com um tronco lindo, totalmente diferente. Ele muda de cor conforme as estações. Isso é incrível. A ProVerde conta com um grande campo de produção, com uma vasta gama de espécies. Trabalhamos desde o projeto até a execução e também a sua manutenção. Tudo o que você sonha para o seu jardim, a ProVerde realiza.